Olá gente bonita, eu sou o Breno e seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo é para esclarecer por que eu saí do outro canal e também por que não há possibilidade de voltar para o outro canal. Em resumo, o outro canal é gerenciado por uma empresa tipo o BuzzFeed e o Multishow, que tem vários canais, certo? Pois é, eu era o responsável por gerenciar o canal brasileiro. No início do trabalho, eu tinha muita insegurança de expor a minha voz. Tanto por ter a língua presa, quanto por ter uma voz considerada como de viado. E aí, acabou que o que era a minha fraqueza se tornou a minha virtude. Pois é, isso levou com que eu fosse ambicioso com o trabalho que eu tinha que entregar. Porque, tecnicamente, eu só tinha que ler um texto em voz alta. E o que eu fiz foi um pouco assim, além disso, né? Só que o que extrapolou as minhas expectativas é que as pessoas começaram a se interessar por quem estava falando lá no vídeo. Então, eu li muito comentário tipo, quem é o Breno? Qual é a cara dele? Alguém tem o Instagram dele? Breno, apareça! Pois é, e aí isso foi me dando confiança pra eu finalmente aparecer. Tanto é que, antes de eu começar a trabalhar como narrador no outro canal, eu já tinha criado o meu canal. Só que aí, por um longo tempo, eu não consegui conciliar dois canais. O do meu emprego e o meu canal pessoal. E aí, quando as coisas já estavam assim mais leves na minha vida, eu retomei o meu canal pessoal. Esse aqui, com o que eu vos falo? Breno Moreiro. Porque assim, eu falo Moreiro igual retardado, porque eu achei que era uma coisa assim mais japonesa, sabe? Uma coisa que eu gosto muito, mas enfim. Aí, eu fui ficando cada vez tipo, gente, mas eu posso ser esse negócio de youtuber, né? Vamos investir. E aí, pra mim, isso parecia muito bem resolvido. Tipo, tá, eu trabalho em um canal, mas eu também tenho meu canal pessoal. Truco, meio pau. Só que, na empresa onde eu trabalhava, isso era meio que tipo uma ameaça, sabe? Como se eu estivesse criando uma competição entre os dois canais. E que assim, eu particularmente não vejo, porque os assuntos são completamente diferentes. A única similaridade... Eu. E aí, avançando um pouco no tempo... Alguns meses depois... Eu acabei sendo despedido por divergência de opiniões e posicionamentos, o que é muito comum em qualquer empresa. Logo, eu não sou dono do outro canal, por isso é que eu parei de narrar lá e por isso eu não vou continuar a narrar lá. E o intuito desse vídeo não é difamar ninguém, não é jogar na lama, não é pra falar assim... Esse é ruim, esse é bom. Não! Eu só tô aqui pra esclarecer. O intuito é comunicar a você o que que tá acontecendo e também, tipo... Pra meio que dissociar a minha imagem de lá e colocar um novo capítulo na internet brasileira. Breno, em carreira solo no YouTube. E você que me acompanhava lá, saiba que eu vou continuar trabalhando aqui. Sim, nesse canal chamado Breno Moreno. Aproveita e se inscreve aí, deixa um like, comenta, manda pra sua colega e fala assim... Ah, sabe o Lombardi da nova geração? Então, esse é o canal dele. E mais uma coisa. Sim, eu estou ciente da movimentação que tá acontecendo nos comentários lá. E se eu vou abrir mão desse legado de alegria, bom humor, apelidos, muito amor e carinho envolvido... Não! Afinal, eu coloquei bastante de mim em mais de 800 vídeos narrados. E se essa movimentação tá acontecendo, é porque eu plantei em você alguma coisa de bom. E eu tô muito feliz por isso. Eu não quero e não pretendo continuar atuando no mesmo ramo de assuntos. Porém, todavia, entretanto, eu já li muito comentário lá falando assim... Nossa, eu nem prestei atenção no assunto. E eu vim aqui só pra dar risada. E isso é uma das coisas, assim, que me deixava feliz, sabe? Bom, também quero que você me leve a sério, né? E se de alguma forma eu te entreti... Que palavra difícil pra falar. Eu nem sei se tá correta. Mas enfim. Agora que eu tô em carreira solo, entendeu? Me sentindo assim a Beyoncé, depois o Destiny's Child. O meu conselho é... Se você quiser continuar ouvindo sobre nossa pobre menina rica, aquele salmeiçudo... Betinha, Charlito, Cabelo de Fogo Real... E muitos outros bordões... O canal... É esse aqui... Hit me! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.